Olá meninas e meninos, Debbie Receita está no ar. Hoje, até que enfim é Debbie, vou gravar aquelas fatias húngaras pra vocês da minha cunhada Marlene, um beijo pra ela. Espero que eu faça igualzinha ela fez, né? Fique magnífica, igual ela. Todas as dicas, tudo aqui no vídeo pra vocês. Então, vá pedir papel na mão, bora lá. Gente, fazer as famosas fatias húngaras da minha cunhada Marlene. Lembra quando eu fui lá, fiz o vlog, indo lá conhecer a família do mozinho, ela fez esses pãozinhos, né? Fatias húngaras e vocês ficaram, pede a receita e ela passou. Então, vamos lá. Um quilo de farinha de trigo, mais ou menos, vai depender, tá? Meia colher de sopa de sal, meia colher, 2 ovos inteiros, 8 colheres de sopa de açúcar refinado, 8 colheres de sopa, 2 sachezinhos de fermento para pão, aquele fermento biológico, 10 gramas, tá vendo? 20 gramas nós vamos precisar. 250 ml de leite morno, 250 ml de água morna, 7 colheres de sopa de óleo, nós vamos colocar, vou colocar na hora, 200 gramas de coco ralado com 3 colheres de manteiga ou margarina é para rechear, leite condensado para jogar em cima e mais coco à parte para polvilhar se vocês quiserem, tá legal? Até que eu vou voltar para a geladeira porque vai demorar, isso aqui vai ficar ali no canto porque não é agora. Então, eu vou organizar aqui e vamos começar. Vou fazer na tigela para todo mundo fazer que nem ela faz lá também, tá legal? Vamos lá, gente, começando. Leite e água morno, gente, é tipo uma madeira de bebê bem morninho, de morninho para frio, não é de morninho para quente, senão vocês vão queimar o fermento, aí o pão de vocês não vai crescer, porque vocês vão brigar comigo. Vamos colocar os ovos, a água, o leite, os ovos. Vamos colocar 7 colheres de óleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colheres de sopa de óleo. Vamos dar uma medida aqui nos ovos. Vamos colocar o sal, o açúcar, dilui bem. Vamos colocar nossos fermentos para pão. Os dois pacotinhos. 1, porque ele vai começar com o açúcar, o sal. 1, 2, 1. Misturar bem. Agora, gente, agora a gente vai começar a acrescentar farinha aos poucos. Vou colocar esse restinho que tinha aqui nesse pacote. Vamos colocando aos poucos, até a gente ter que vir com a mão para sovar. Dilui bem, tá? Está lá no primeiro momento. Fermento aqui com os ovos, as coisas, dilui bem. Agora vamos colocando a farinha aos poucos. A gente já fala mais ou menos por quê? Vai depender do tamanho do ovo, da sua medida de água e óleo que você vai pôr. Eu aqui, eu uso o copo medida, né? É importante ir misturando bem, assim, acrescentando a farinha. Aí, gente, a gente vai ter que sovar pelo menos por uns 10 minutos nessa massa. Quem quiser fazer em batedeira, é só colocar tudo assim na tigela da batedeira e colocar aquele batedor de massa. Pode fazer, se tiver máquina de pão. Quem não tem, né, gente, é todo mundo que tem o braço para ficar mexendo. Muita gente não consegue. Eu vou confessar que eu também tenho um pouquinho de pepíça geral, às vezes. O que eu estou fazendo com vocês, vocês viram que dá para fazer assim, ó, sem batedeira, assim não. Do jeito que a minha cunhada fez, né? Bom, começa a ficar pesado, ó, para mexer com o fuê. Então, a gente vai ter que vir com a mão aqui. E aí, quanto mais você sovar essa massa, melhor. 10 minutinhos aí, contadinhos, pelo menos, tá? Aqui, provavelmente, eu vou colocar aí em modo acelerado, para não ficar muito chato para vocês. Eu já vou vir com a minha mão já aqui, ó. Tem ainda um pouquinho de farinha aqui que eu vou colocando. Tchau. 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 Gente, ó, eu fiquei sovando, inclusive ficou me ajudando a segurar, porque o plástico fica dançando aqui. Até ela não grudar mais, tá vendo? Vocês vão sovando e vão polvilhando farinha aos poucos. Agora, polvilha um pouquinho de farinha na tigela mesmo que a gente fez o pão. Ó, vou espalhar aqui, deixar assim, polvilhar um pouquinho de farinha por cima. Vou passar um papel filme ao pano e deixa descansar por 30 minutos. Depois de 30 minutos, eu volto. Lembrando, gente, que 30 minutos vai depender também de como está o tempo aí na sua cidade. Se está fresquinho, se está quente. Então, é até dobrar de volume, tá? Mais ou menos 30 minutos. Eu gosto de colocar esse filme plástico assim aqui, ó. Eu acho que ele segura mais. A minha tigela ia me ajudar, né? Vamos lá, gente. O pão já dobrou de volume. Agora, pra fazer aquela misturinha pra pôr no pão na hora que abrir. Opcional. Mas pra tirar um gratin, tá legal? 200 gramas de coco ralado, que tem 100 gramas em cada pacotinho. 3 colheres bem cheias de manteiga ou margarina. E 1 xícara de açúcar. Eu já vou colocar aqui. Nessa torte e recheio. A gente vai dividir aquela massa em dois. Ó. Agregar aqui o coco e o açúcar. Vamos colocar as 3 colheres de manteiga ou margarina bem generosa. Deixa super manteiga. Mas de novo eu vou colocar nas outras. Esse dizer é o que eu tinha aqui, ó. Precuro. Agora é só agregar aqui. Gente, ó. Agora nós vamos abrir a nossa massa. Olha como que cresceu. Olha isso. Tá bufando o bichinho aqui, ó. Vocês lembram? Quando eu coloquei aqui, olha como que ela tá bonita. Vou colocar aqui na mesa. Agora vamos brincar com o plástico. Olha como ela tá linda. Eu vou dividir no meio. Vai ser mais fácil pra gente abrir aqui na mesa. Tá? A gente vai cortar, então. Olha que massa bonita. Vou gravar a minha perna aqui. Agora é abrir, gente. Pra gente poder rechear. O que eu fiz assim, dividindo no meio, que é mais fácil pra mim mostrar aqui na câmera. Também por conta da mesa. Agora, gente. Vou arrumar a luz aqui que o negócio tá escurecendo sempre. Esse recheio também tem que ser dividido. Não se esqueça que a gente já dividiu a massa. Agora é espalhar. Esse recheio. Agora a gente vai começar a enrolar. Olha. Vamos enrolar. Eu untei, gente, a forma com óleo e farinha. Não é todo mundo que gosta de untar, mas eu gosto, tá? Deixa eu jogar uma luz. Não sei o que vai tá saindo a claridade. Olha. Dá uma ajeitadinha. Olha. Nossa, essa massa tá linda, gente. Agora a gente vai fazer assim. Dois dedos e corta. Dois dedos e corta. Vocês podem marcar e depois ir cortando. Ó. E aí a gente vai colocar na forma untada. No meu caso, que eu untei. Ó. Vou colocar essa parte aqui pra cá. Ó. E dá um espaço entre elas, gente. Porque elas vão crescer. Gente, olha só. Eu coloquei nessa assadeira. Deixei bastante espaço entre elas. Pra crescer à vontade. Coloquei nessa forma de pizza. O que não coube ali. Também pra não ficar espremidos com. Poderia pôr? Poderia. Mas eu prefiro deixar assim. Agora deixa crescer de novo. Depois a gente vai pincelar a gema e levar pra assar. Eu gosto de assar no forno 180 graus. Eu não assa no forno 200, não. No 180 graus pré-aquecido. Tá bom? E aí, gente. Depois de 30 minutinhos. Olha como aqui cresce. Apesar que hoje tá ajudando porque tá quente. Olha lá. Agora vamos a diquinha. Pra pincelar. Eu não sei se ela pincelou alguma coisa. Mas eu vou pincelar a diquinha que eu aprendi com palmeirinha. Gema e óleo. Vai dar aquele brilho em cima de salgado, de pão, pão doce. Aí, ó. É só mexer bem aqui o óleo e a gema. Diquinha de milhões, hein, gente. Isso aqui dá um brilho em cima dos pãos, dos salgados. Fica incrível. Aí, ó. Vou passando assim em cima. Precisa exagerar também, gente. Porque a gente vai colocar leite condensado que tá ali, escondido atrás do pano. E vamos polvilhar mais pouco em cima. Mas vai ficar bonitinho. Vou pincelar aqui e daqui a pouco eu vou. Gente, agora forno 180 graus. Até crescer. Vai crescer mais um pouquinho. E ficar douradinho e assar. Pra vocês é rápido. Gente, olha só. Coloquei ele faz nem cinco minutos aqui, né. O tamanho que já tá ficando. Olha esse aqui de baixo. Olha. Olha esse, meu povo. Empurrar lá pro fundo aquele lá. Olha, olha. Gente, a primeira forma eu tirei é porque essa tava embaixo, né. A retangular tá em cima. Então, essa aqui assou primeiro. Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu posicionar. Aqui vocês vão ver que tem dois cocos diferentes. Porque era um pouquinho no pacote, um pouquinho no outro na geladeira. Aí eu misturei, tá. Aí, gente, muito chato, muito difícil. Isso é opcional, né. Mas eu acho que fica bonito. Joga o leite condensado por cima. Aproveitar que tá quente. Ó. Bem difícil, né, mozinha? Uhum. Quem quiser pode fazer uma mistura também de leite de coco. Com o leite condensado. Que vai ser só leite condensado. E aí, vem com o coco ralado. E coloca por cima também. Aproveita, gente, que ele tá quentinho. Não precisa pra passear aqui em cima. Tripé, meu, gente. Olha lá. Só tá os pedaços. Ó. Jogar uma claridade que agora tá de noite. De noite. De tardezinho. Olha aí, gente. Daqui a pouco eu venho com a outra assadeira aqui, ó. Gente, vocês viram? Tirei a outra assadeira. Olha aí. Coloca o leite condensado à vontade. Ovilho coco ralado. Olha aí. Ali eu deixei cobertinho. Pra não ficar vindo... Nossa, gente, ficou muito lindo. Tá muito cheiroso também, ó. Agora eu vou tirar a foto. Lá, gente. Se o meu tripé ajuda. Ó. Acabei de tirar do forno. Olha. Foca. Olha a fofura que tá isso aqui. Ó. Ó. Meia maldade, hein, gente. Nossa, tá muito quente. Vamos ver se foca. Foca. Ó lá. Tá vendo? Ó. Nossa senhora, gente. Ó. Vocês viram que fica bem recheadinho do coco? Fica bem úmido aqui dentro, ó. Ó. Ó como fica úmido, tá vendo? Ó lá. Bem assadinho. Hum. Meu Deus, peraí. Né, gente? Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver se o mozinho vai falar se ficou igual ou não. O da irmã. Ó lá, ó. Ó, gente. Rende bastante. É um quilo, ó. Do bastante. Ó que ficou gigante, hein. Vocês podem fazer menorzinho. Hum, eu com a minha fatia húngara não quero guerra com ninguém. Posso mexer? Hum, hum. Ó o tamanho. Olha. Meu Deus. Peraí, se deu uma virada, só dá mais uma mordida, né? Hum, hum. Olha aí. O mozinho vai cortar com a... Ele vai cortar com a faca. É isso, mozinho. Abre aí pro pessoal ver. Olha lá, gente. Vira o pratinho. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Fica desmanchando. Vai, irmão. Agora é a hora da verdade, hein. A faca. Agora é a hora da verdade, mozinho. Vem aí. Dez. Mil. Ficou igual da minha irmã. Ficou? Uhul. Delícia, irmão. Ficou bom, né? Gente, ficou maravilhoso. Fica úmido por dentro. Fica muito úmido. Fica super fofinho, ó. Faz aí pra família, né, mozinho. Vocês me pedirem, eu fiz. Café da tarde, da manhã. Hum. Fica muito gostoso, muito mesmo. Um beijão pra minha cunhada. Que passou a receita pra nós, né, mozinho. Vim aqui gravar pra vocês ali. Ali vocês podem colocar numa tigela bem tampada. E guardar, vender, distribuir, comer, né, que rende bastante, ó. Espero que vocês façam. Quer mandar um recadinho? Aí, irmã. Tá aí, viu, né, tá aí, viu, que você mandou, ó. Minha esposa fez, hein. Bom demais, hein. Aí sim, parabéns, meu irmão. Parabéns minha esposa agora que fez. Façam aí também, viu. Facinho, gente. Segundo fácil, é pro café da tarde, de manhã, é bom, hein. É fácil de fazer. Tem que ter paciência só no negócio do processo de crescer, né. Sova, cresce, aí enrola, cresce, mais. Tem bastante aí pra comer pros dias, né, mozinho. Beijo pra minha cunhada, um beijo pra todos vocês. Espero que vocês façam. Se quiser, me marca lá no Instagram, arroba debreceitas, que eu vou repostar. Se ele pensou, hein. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, né, mozinho. Se ele pensou, vamos por um aí, todo que tá seguindo a minha esposa, nós aí. Temos juntos. Isso aí, meu gente. Um beijo. Fique com Deus. Compartilha o vídeo, gente, pra ajudar o canal. Quero ver vocês fazendo agora, hein. Tem uma seguidora que eu até comentei. Que todo vídeo que eu posto, vai falar, cadê as fatias húngaras da sua cunhada, cadê o pão da sua cunhada, eu quero a receitinha. Tá aí, minha amiga. Agora é só fazer, né, mozinho. Beijo. Tchau. Fala tchau. Tchau.